Eu fiquei uma hora rindo disso Uma hora? Caralho Como a gente vai sábado A gente vai esperar sair Que isso? Como a gente vai sábado A gente vai esperar Sair no No site as sessões Ver a sessão certinha 12 dias de clamor Que que é isso? Que que aconteceu? Que que é isso? É do Prime? Prime Video e alguma Um Edge? Que que era isso? 12 dias De clamor? Que que era isso, mano? 12 dias O som do arrebentamento Amém, eu acho Amém muito Como a gente vai sábado Que que é isso, mano?